Como não enlouquecer aí nesse período de quarentena? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar várias dicas práticas pra você implementar aí no seu dia a dia e manter a sua sanidade mental, porque tá difícil. Então galera, esse período tá sendo muito desafiador porque a gente tá sendo obrigado a adotar milhares de novos comportamentos, rotinas, ter que trabalhar em casa, ter que conviver com periquito, papagaio, tio, avô, filho, todo mundo no mesmo espaço, tendo que reduzir a vida social aí a praticamente zero, né? Porque você não pode mais ir pra cinema, ir pra teatro, ir pro barzinho, ir pro futebol de quarta-feira. Tudo tá causando uma confusão muito grande e as taxas de depressão, as taxas de ansiedade só tendem a aumentar, já eram gigantescos aqui no Brasil, né? Se a gente olha os dados aí da OMS, eram as taxas uma das maiores no mundo. Então a gente precisa ter muito cuidado porque a gente não sabe quando esse período vai passar, né? Ele vai passar, isso pode ter certeza. A gente só não sabe se vai demorar três meses, seis meses, nove meses, mais do que isso. Então é muito importante manter o equilíbrio mental porque é só isso que vai te trazer sustentabilidade pra enfrentar essas mudanças e esse período aí com mais paz, com mais tranquilidade e com mais resiliência pra você não enlouquecer. Então vamos pra algumas dicas bem práticas aqui que você pode começar a implementar. Primeira coisa é você olhar pra sua vida de uma maneira mais holística, no nível do corpo, da mente e da alma. Então você precisa desenvolver novas rotinas ou melhorar os seus hábitos aí matinais, desenvolver hábitos mais saudáveis pra você conseguir cuidar de cada uma dessas saúdes. Então a saúde do corpo, você vai ter que começar a fazer exercício dentro de casa. Não tem jeito, você não pode ficar ainda mais sedentário agora que a gente tá forçado a não poder se movimentar, sair de casa e tal. Você tem que ter cuidado, tem que segurar a onda. E aí tem exercícios como HIIT, né? Que são aqueles exercícios de sete minutos que você pode fazer numa sala. Você pode ter um personal virtual, que é uma nova profissão que tá surgindo aí, né? Com a galera toda não podendo ir pra academia. Então você pode buscar um profissional pra te orientar com exercícios localizados. Você pode comprar alguns materiais mais simples, como elásticos, alguns halteres. Pezinhos e tal, que você possa criar uma mini academia improvisada aí na sua varanda ou num quarto na sua casa. Mas é importante você se botar em movimento. Outro ponto pro corpo é cuidar do seu sono. Não vare a noite assistindo documentários e Netflix e vídeos no YouTube. A gente manter aí no mínimo umas sete horinhas. Esse é um bom número de horas aí pra você investir no seu sono. Dá uma olhada aqui, tem alguns vídeos falando sobre como adotar esses exercícios de casa, né? Fazendo práticas pro seu corpo aí de qualquer lugar. E 12 dicas pra você implementar pra ter um sono de mais qualidade. Então dá uma olhada depois desse vídeo. E muito importante também é você cuidar da sua alimentação. Então se liga aí pra comer melhor, comer coisas mais cruas, você comer mais salada, você se hidratar bem. Então não dá mole aí. E é muito importante você também olhar pras suas rotinas alimentares pra não ficar comendo fandangos aí. Passar tempo o dia inteiro, biscoitinho, pipoquinha. Dê aí 80% de foco numa alimentação legal e deixa 20% pra comer besteira. Outra dica muito importante. Aproveite esse momento pra afiar o seu machado. Que nem Abraham Lincoln, né? Um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, dizia. Se ele tivesse 8 horas pra cortar uma árvore, ele passaria 6 horas afiando o seu machado. Então é hora de estudar, de você desenvolver novas habilidades, novas competências. Você reforçar aqueles pontos, aqueles cursos, aquela mentoria que você sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo. Agora você tem mais tempo, né? O tempo que você gastava em trânsito, o tempo que você gastava com um monte de coisa, reuniões desnecessárias lá no trabalho e tal. Agora você se vê aí com o tempo, né? E perdido, sem saber como investir esse tempo de maneira mais sábia. Então é provável que você esteja procrastinando. É provável que você esteja aí com aquele sentimento que trabalhou o dia inteiro, né? Se ocupou o dia inteiro, mas não foi produtivo. Então passe a organizar melhor esse tempo aí, investindo em estudos, porque isso vai te trazer um crescimento nesse período. Uma outra ideia muito legal é você adotar um novo hobby. De repente, eu por exemplo, tenho o sonho de aprender a tocar violão. Então de repente vai ser um momento onde eu vou começar a estudar essa parte. Talvez você queira aprender uma nova língua, né? Um italiano, um japonês, ou enfim, reforçar o seu inglês, melhorar o seu portunhol aí. É o momento também de você estudar uma nova área, você desenvolver uma nova paixão. Isso aí pode ser muito legal para você também crescer do lado do prazer, dos hobbies que você já goste ou que você gostaria de desenvolver. Outro ponto fundamental é você olhar para a sua produtividade. Nesse momento, talvez tenha muita distração aí na sua vida, distrações externas com familiares, né? Não respeitando o seu trabalho de casa, o seu espaço, o cachorro que late, o jornal nacional que fala de mais uma tragédia. Você está ali ouvindo na sala com um monte de gente jogando bola e fazendo coisa, enfim. Está uma loucura. Então você precisa ter um cuidado aí para você criar um ambiente de espaço mais produtivo, um contexto mais produtivo. Eita ferro! Porrada aí, Bentivir! Jesus! Enfim, você tem que cuidar do espaço de trabalho aí mais produtivo, de um contexto de trabalho com menos distração, seja celular, seja notificação no computador, de e-mail, de WhatsApp, grupos e um monte de coisa aí que está tirando a sua atenção. Então dá uma olhada nesse outro vídeo aí que eu falo de várias dicas aí para você conseguir criar um espaço de home office mais adequado para você conseguir ser produtivo nesse momento. E isso é muito foda, porque se você conseguir trabalhar bem de casa e provar que está sendo mais produtivo, depois, caso você queira manter esse benefício, se você já não estivesse antes, vai ser muito mais fácil você negociar com o seu chefe. Então dá uma olhada, tem um vídeo aí falando várias dicas para você conseguir negociar depois e manter esse benefício assim que a crise passar. E para mim, a dica mais importante de todas é, você precisa investir agora em você. Repense o papel do trabalho na sua vida. Se você não está feliz fazendo o que você faz hoje, de repente é o bom momento de você tirar aquela ideia do papel que estava guardada ali na gaveta há tanto tempo e começar a botar em prática. Você tem mais tempo agora. Então são uma horinha, duas horinhas que você invista aí por dia na sua ideia, no seu projeto, que esteja mais conectado com a sua paixão, com aquilo que você acredita, com os seus ideais, com aquilo que te motiva de verdade, aquele seu combustível interno, aquela sua essência. De repente é o bom momento agora para você investir nele. Um exercício que eu recomendo muito forte, que você vai ver o link ou aqui em cima ou aí na descrição, é o exercício do Ikigai, para te ajudar a ter mais clareza do norte dessa sua reinvenção, do norte do desenho de um projeto mais conectado aí com o que você ama fazer, com o que você faz bem, com o que o mundo precisa e como você pode ganhar dinheiro com isso. Então precisa ter um modelo sustentável aí de negócio por detrás dessa ideia. Então é o momento de você investir aí em você, seja no nível do corpo, da mente e da alma, seja em termos de produtividade, seja em conhecimentos. Nunca li tanto na minha vida. Viaje aí no mundo da literatura com livros de ficção, livros técnicos. É o momento aí de você se fortalecer, de você sair mais forte, de você se preparar, se planejar para quando essa crise passar, você estar muito mais preparado do que simplesmente escolher a opção de ficar paralisado com medo, com pensamento de escassez, com pensamento limitante. Não fique como a maioria está ficando aí, que está desesperada, está enlouquecendo. Você pode olhar para isso com um olhar de oportunidade. Com certeza isso daí vai te trazer muito mais força, muito mais gás, muito mais disposição para enfrentar os dias com bom humor, com positivismo. E isso daí vai te salvar essa crise, sem dúvida. Então, se precisar de ajuda, conta comigo. Aí embaixo tem um monte de formatos de transformação legal para te ajudar aí com cursos, com mentorias, com várias coisas que podem segurar a onda aí nesse momento. E fala aí, compartilha esse vídeo com a galera, dá o seu like, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo no futuro. E tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho